e aí e quando quero cartão no cara joga o pai agora vai dar bala o 16 é o único 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 o único é melhor arranjado não gostei não agora que vai ter player aqui é bom tá para a pomada esse mapa que é muito ruim e o meu Deus do céu é esse tg estou não tá aqui tá aqui na frente calma tem dois tem dois eu acho que tá aí tá aí corta o minhadão tô rilando cuidado aqui tá dá volta aqui aí meu Deus do céu aí vem importa o irmão meu coisa para passar tudo tá 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 meado tá tá mirando aqui do outro lado e a passando bandagem é tudo é é que eu acho que tô carregando correu em a vina aqui era só um ou você matou um não era não sei eu só ouvi hoje acho que tem um mas não sei se tinha mais acho que correu feidou não tá aqui tá aqui tá jogando granada jogou granada corrida bem aqui tá marcando aqui eu não sei bem como é aqui velho eu matei um eu acho que sim eu acho que sim cuidado cuidado aí não vai lute aí senão não vou lutear não tô procurando cara tá bem aqui mano aí matei é eu matei não matei não tá trocando tiro aí não é alguém trocando tiro lá foi o que eu tirei não já tá trocando tiro lá mano eu vou lutear e aqui não dá para mim ver caraca STG menor é olho o bot a gente tá indo ler lá mano é quem Joaco tá vindo aqui tem sensação tá aí tem 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 coisa aqui mano pega aqui ó eu tô com o capa 10 aqui no chão eu joguei eu tô com capa 11 velho é capa 11 eita peguei o teu cuidado aí eu tava trocando tiro aí pra frente e ela tava de STGzinha minha nossa cara tá bom mano cara vou cá vai rir e corta aí na frente que avança lá que que avança meu deve tá deve tá deve tá luciando cara cuidado aí eu veio aqui por fora tá vai vai em cima que eu marco lá embaixo vai tá vai vai tá tá aqui 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 embaixo tá aqui tá em cima cuidado por que eu tava tá ó친os combination a God, God... Tem outro, tem outro... É um bot. Touched, está com um mochilão ainda... Vou cuidar aqui. Ipou, parece que tem mais gente aqui, mas deixa eu matar esse bot. Aqui embaixo... É o bot aqui? bot 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 tá vamos ver quem é esse aqui eita mano tá coletezão mano não tenta sem bagulho pegar uma coisa dele é mano essa cara é calhinho é boa vai querer alguma coisa o colete né graça vamos pegar munição não pode ficar de boa e mano o outro lá tava de colete nem vi tava eu acho tô com colete 7 aqui mano tô vacilando aí eu acho que deixa eu ver e é mandar rádio vacilei demais caraca não dá para pegar bastante coisa lá mano que vacilo e hoje deu bom é o bom é claro eu matei cinco play agora é claro mas deu uma maçã na bala velho mas eu deixei os caras meado e foi oi 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 över e aí categories de Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.